Olha só o que acontece, olha só o que acontece No baile do beca, olha só o que acontece No baile aqui do beca Balança pra ela, que a buceta ela te fornece Balança pra ela, que a buceta ela te fornece A mulher e ela se envolvem, olha só o que acontece